Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos entrando agora em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias para que você também possa entrar aqui no nosso santuário e junto nós ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos e rezarmos ao Pai das Misericórdias, confiando a Ele em nossas vidas, nossos corações, nossas famílias, e crescendo na graça. O Pai é aquele que busca dar o melhor para o seu filho e Deus sempre deu o melhor, porque Ele é o melhor, Ele é o Senhor da vida e da vida em abundância. Por isso, como filho e filha, abramos a sua graça. Nós estamos refletindo sobre a catequese do Papa Francisco a respeito do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Por isso, vamos tomar como base Mateus 13, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Venha a nós o vosso reino. Repete com insistência o cristão que reza. O Pai Nosso, Jesus veio, mas o mundo ainda está marcado pelo pecado. povoado por tantas pessoas que sofrem, por pessoas que não se reconciliam nem perdoam, por guerras e muitas formas de exploração. Pensemos no tráfico de crianças, por exemplo. Todas estas realidades são a prova de que a vitória de Cristo ainda não se concretizou totalmente. Muitos homens e mulheres ainda vivem com o coração fechado. É sobretudo nestas situações que os lábios do cristão afloram a segunda invocação do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Que é como dizer, Pai, precisamos de Ti. Jesus, precisamos de Ti. Temos necessidade de que em toda parte e para sempre, Tu sejas o Senhor no meio de nós. Venha a nós o vosso reino. Que Tu estejas entre nós. Por vezes perguntamos-nos, por que este reino se realiza tão lentamente? Jesus gosta de falar da sua vitória com a linguagem das parábolas. Por exemplo, diz que o reino de Deus é semelhante a um campo no qual crescem juntos o trigo e o joio. O pior erro seria querer intervir imediatamente, estirpando do mundo aquelas que não parecem ervas daninhas. Deus não é como nós. Deus tem paciência. Não é com a violência que se instaura o reino no mundo. O seu estilo de propagação é a mansidão. Através dessa meditação que o Papa nos traz, dessa catequese, vem a nós o vosso reino. Muitos às vezes olham ao seu lado e falam, por que Deus permite essas coisas? Por que isto acontece e a gente cobra? Cobra dos cristãos, cobra da igreja, cobra dos governos, cobra dos administradores, dos poderes públicos. A briga por essas necessidades de eliminar o mal ou de estirpar do coração do homem certas coisas que não convêm. Muitos até culpam a Deus. Por que Deus permite essas coisas? Até mesmo querem justificar que o pecado é permitido. Como se fosse algo que, isso aí vem de Deus também, então não é mais pecado. Há tanta confusão na nossa cabeça, na cabeça de muitos, muitos irmãos e irmãs, mas eu não quero que você fique confuso com isso. O Papa explica, como Jesus na parábola do joio, que o trigo é lançado e no meio dele também é lançado o joio, como hoje os meios de comunicação. Nós vivemos aí experiências de notícias falsas, né? Então, como fazer para não ter notícias falsas, né? Ter notícias verdadeiras. E quem é que deve dar a notícia verdadeira? Quem é verdadeiro? Mas se dão notícias falsas, nós temos que também pedir a Deus que venha o seu reino para que nós percebamos a falsidade da notícia e não demos ouvido a ela. Você já deve estar a risco quanto a isso, né? Quem está falando a verdade, ou quem está mentindo, quem está enganando, quem está usando de sutileza para enganar, para ter poder, para ter domínio. Nós hoje temos condições de conhecer as realidades que estão ao nosso lado, de conhecer as pessoas que estão ao nosso lado, de conhecer os pensamentos, as ideias e tudo mais, e ver o fim para o qual elas querem convergir a humanidade e as pessoas e nós não sermos enganados. Nós não sermos levados por coisas que realmente produzem mal, que são má por si mesmo, no seu conteúdo, no seu modo de fazer e tudo mais. O inimigo é esperto. A pessoa que quer dominar o outro, ela não revela assim, olha, eu quero enganar você e fazer de você o meu marionete, sabe? Fazer o que eu quero com você. Ela não fala isso, porque senão você não deixa ela te dominar. Mas se você percebe que o outro está armando algo que vai te dominar ou que vai tirar de você a sua liberdade e a sua dignidade, você fala assim, ah, eu não quero. E eu faço outro tipo de opção. Nós temos essa liberdade. Por isso que Deus é paciente, porque diante de nós está o bem e o mal que a gente escolhe, a gente tem. Isso está na sagrada escritura. Não engana ninguém. Então, para que a maldade não se exploda, nós pedimos o reino de Deus. E para que o reino de Deus se estabeleça, nós rezamos, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Primeiro para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Venha a nós o vosso reino, Senhor, para o coração daquele irmão, para o coração daquela pessoa. Que ela te conheça, Senhor. Que ela te compreenda. Para que ela, mudando o seu coração, as realidades ao seu redor também mudem. Assim como a vida de todo convertido. Toda pessoa convertida, ela muda de vida. Quantas pessoas que tinham hábitos, palavreado, pensamentos, completamente diferentes do Evangelho, que conhecendo a vontade de Deus, mudou de vida. Aí eu não faço mais essas coisas. Eu não sigo mais esse pensamento. Eu não sigo mais essa ideia. Agora eu tenho luz em minha vida. e eu sei distinguir o que é bom e o que não é bom. E quero aquilo que Deus me oferece, que é a vida. A vida em abundância. A vida em plenitude. Então pedir o reino de Deus não é só sobre nós, mas sobre toda a realidade que está ao nosso redor. As pessoas precisam dar respostas a Deus. O trigo precisa ser trigo. E o joio, quando ele se aponta, quando ele se desponta, é que nós vamos enxergá-lo. Mas, sabendo que o trigo vai ser recolhido no celeiro de Deus e o joio vai ser queimado e jogado fora, escolhemos ser trigo. Então, que o reino de Deus transforme os joios em trigo. É esse o pedido que nós fazemos ao Pai. Para que a cada pessoa, na sua liberdade, responda, defina. O único ser que pode fazer isso é o homem. O homem pode deixar de ser joio e ser trigo. Porque ele não pode de trigo ser joio. Mas, há exemplos da Sagrada Escritura também que acontece isso daí. O justo que abandona a justiça e cai no pecado. Esse morrerá. E o pecador que se converte. A vinda do reino é proposta de salvação. Aceite-a para que vivas e tenha vida em abundância. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, colocando nas mãos dele as nossas vidas. Rezemos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a vossa família e a vossa casa, a bênção do Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.